O serviço de acolhimento visa oferecer proteção integral a crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente da família de origem por medida de proteção. Ele pode ser o acolhimento institucional, em que essas crianças vão para uma instituição, ou ela pode ser o acolhimento familiar, que é o caso aqui do serviço de família acolhedora, em que nós temos famílias que são cadastradas para verificar que estão aptas a receber essas crianças e adolescentes encaminhadas da vara da infância, pelo período, até retornar para as suas famílias de origem ou para a família substituta, no caso da adoção. A sede do Comitê da Primeira Infância funcionará na Avenida C-198, no setor Jardim América. O local é o ponto de apoio para profissionais, como psicólogos e assistentes sociais, que irão atuar na rede. Nós temos um coordenador do serviço para que tenham condições de acompanhar as famílias e também de recebê-las aqui para troca de experiências entre as famílias. Goiânia tem hoje um local para acolhimento de crianças e adolescentes, que são encaminhadas pela vara da infância, que precisam de um lar temporário. Hoje, no local, são 20 bebês e 14 crianças e adolescentes. A primeira-dama de Goiânia, Thelma Cruz, falou sobre a importância do trabalho de proteção da criança e do adolescente na capital. Este momento é um marco muito importante na nossa grande capital, que realmente, de fato, quer acolher as crianças, tirar elas, vamos dizer assim, do vínculo, que muitas das vezes é prejudicial à sua saúde mental, psicológica, emocional. E aqui ela vai ter esse acolhimento, esse acolhimento que vai ser regado de carinho, de amor, de cuidado. Eu até hoje, eu estava muito pensativa. Em África, eu já fazia esse trabalho, que era pegar as crianças que realmente ali não tinham seus pais, que tinham perdido, muitas das vezes, a dignidade, e a gente tinha oportunidade de levar para casa e acolher com amor e carinho, e o quanto era importante aquele momento para com as crianças. O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, irá cadastrar famílias que podem receber crianças e adolescentes em processo de acolhimento familiar. Para isso, é necessário entrar em contato com as sedes. Nós, como poder público, estamos aqui realmente criando essa política pública para ampará-las. Eu acho que é muito fundamental e muito importante.